Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde com a pergunta aqui do Vinícius F Oi Chico, tudo bem? Gosto muito do seu canal, assisto desde 2017 Todo dia assisto, barra escuto, seus vídeos enquanto trabalho E antes mesmo de eu comprar minha primeira moto Que foi uma Suzuki S, como eu não tinha noção de trânsito nem nada Seus vídeos me ajudaram muito Há poucos meses consegui comprar uma N-Max Zero quilômetro Gostei muito da moto e está me atendendo muito bem Mas eu gosto de ser sonhador E estou com uma dúvida Gostaria de saber se compensa eu ficar 3 anos com a moto Vender ela ainda com um ano de garantia E trocar por outra zero quilômetro E assim ficar sempre com uma moto nova No caso eu estaria pensando em trocar por uma Scooter 300 cilindradas Ou compensa casar com ela? Aí eu não sei se é casar com a N-Max ou com a Scooter de 300 Mas vamos lá Eu estava morrendo de saudade da CB Zona galera Eu deixei a Minion lá na Guimarães para eles fazerem umas checagens Antes de eu fazer o test ride direitinho E aqui em Salvador está muito chato porque está chovendo pra caramba Não está dando para eu fazer o test ride Final de semana não deu Mas falei com o Jura Eu acho que a gente vai pegar amanhã Vou pegar amanhã a Minion Para pelo menos aí Passar o final de semana Fazer um test ride aí com vocês Mostrar a moto em detalhes Mas está meio chato Mas eu estava morrendo de saudade da CB Zona Eu deixei lá na Guimarães um tempo Enquanto estava com a Minion Mas galera Confesso a vocês Que moto viu Que moto Que qualidade de construção Essa moto 1985 E quando eu fizer o review dessa moto Eu vou fazer um review junto com o test ride Então vou misturar Mas eu vou fazer um review especial dessa moto Que é a CB 450 Custom 1985 E eu fico impressionado com a qualidade de construção Essa moto Ela originalmente era uma moto da Ilha de Itaparica Que não sabe aqui na Bahia De todos os santos tem uma ilha A Ilha de Itaparica Essa moto ela ficou lá na Ilha de Itaparica Tá Onde tem salitre E aqui onde eu moro na região tem muito salitre Mesmo assim essa moto ficou guardada numa garagem Ficou anos Se não ficou mais ou menos aí Quase duas décadas Fechada Tancada Lacrada E ela permanece desse jeito aí Desde 1985 É impressionante Mas mesmo assim É impressionante a qualidade dos materiais dessa época Dos anos 80 Que a Honda empregava nas suas motos Eu vou mostrar em detalhes Claro que ela tem as suas marcas do tempo Algumas coisas oxidadas Mas é impressionante a qualidade Que a Honda empregava nos materiais No aço No alumínio No inox No inox Que ela empregava Nas motocicletas dessa época Impressionante mesmo Enfim Precisava mostrar isso aqui pra vocês Toca Deixa eu dar uma voltinha aqui Mostrar a Minion pra vocês A Minion não Isso é Bezona A Minion eu mostro depois Vou dar um overview Olha que coisa linda Agora sim Como alguns inscritos gostam Como é que é? Toca A Minion eu mostro A CIDADE NO BRASIL Vinícius, existia uma modalidade aí no início dos anos 2000 chamada leasing O leasing ele funciona mais ou menos do jeito que você quer Você comprava um veículo, pagava uma prestação menor, uns juros menor Mas esse veículo, ele era alienado, ele não era no seu nome, claro, alienado como financiamento Mas ele não ficava no seu nome, ele ficava no nome do banco Ou da financeira, ou o que quer que seja E você só podia transferir, etc Você não tinha propriedade desse veículo, ele era do banco Até que você quitasse e fizesse a transferência pro seu nome, enfim Eu não sei explicar direito essa questão do leasing Mas eu sei que o leasing é como se fosse um aluguel Era tão barato Era bem mais barato que financiamento Mas você não tinha propriedade do bem Hoje o financiamento é a mesma coisa O veículo ele é alienado, ele fica lá, marcado como alienado Mas ele fica no seu nome Por favor, vocês aí que entendem de... Dessa questão financeira Meus inscritos queridos Coloca aqui a definição de leasing A diferença de leasing pra financiamento Hoje o leasing, ele não é mais utilizado Acabou essa modalidade, né Acho que por as pessoas não aderirem mais Acho que ficou inviável Mas eu lembro muito bem que em 2010 Até 2010 tinha carro que o pessoal comprava em leasing Hoje muitas... Muitas empresas de aluguel de veículos Fazem dessa forma Elas estimulam seus clientes Ao invés de comprar um carro zero A usar um carro alugado Porque o custo é menor E aí por que eu tô falando isso? Porque cara, esse teu raciocínio aí É um raciocínio... Esse aí é o típico estúpido, imbecil Não deu seta E dá o odassi E... É fogo, bicho Putz E não tá nem aí Não se preocupa Joga o carro É uma senhorita Enfim Então Vinícius Eu tô falando isso porque O que você tá querendo, cara É basicamente alugar uma moto Se você imaginar em trocar a moto por ano Cara, não tem a moto Não sei, eu acho que você vai ter que procurar um local pra alugar a moto Não compre moto Alugue Porque, cara Não vale a pena Não vale a pena ter essa mentalidade Esse raciocínio Entende, Vinícius? E por favor, eu tô falando isso com todo o respeito, tá? Mas, é... Esse seu raciocínio é um raciocínio que eu não entendo muito Como é que você compra um veículo? Vai passar só 12 meses com ele? Vai passar... É... Ainda na garantia Você vai perder muito dinheiro, cara Não vale a pena, tá? Você vai pagar imposto Você vai ter que usufruir desse veículo Então, a média de tempo que o brasileiro usa um veículo é muito pequena Geralmente o brasileiro usa dois anos e desfaz, né? E vende O americano, ele geralmente fica cinco anos No mínimo Com o veículo Ele não troca tão rápido assim Ele fica mínimo cinco, tá? Isso eu tô dando uma média Mas eu acredito que o americano médio, ele fica até mais tempo A gente que é mais ferrado do que eles Tem menos grana, menos poder de consumo A gente fica menos tempo do que eles É uma coisa louca, mas é cultural Aqui no Brasil a gente quer um novo A gente quer um veículo novo Um veículo lançamento Mesmo que a montadora Ela ofereça só um kit de adesivos novos Mas a gente quer ter a moto do ano, né? Então, Vinícius Minha orientação é que você abandone esse pensamento Abandone, cara Eu acho que você tem que curtir a tua moto Comprar a moto Pensando em longo prazo Eu acho que Quando você compra uma moto Ainda mais uma moto zero quilômetro Você tem que fazer valer o custo dessa moto Motos hoje são muito caras É um bem muito caro Então você tem que fazer valer cada centavo que você pagou por ela Mesmo que haja a depreciação Ah, mas a depreciação, eu perco o valor Cara, tirou da concessionária Você já tá perdendo mais de 10% da moto Muito mais Tô falando Tô falando Tem veículo que perde 30% do seu valor Só em tirar da concessionária Então Se desprenda desse pensamento Compre a moto A próxima moto que você tiver Ou até essa N-Max que você tem E curta a moto Viva a moto Tá? Faça valer cada centavo que você pagou pela moto E fiquem aí no mínimo 5 anos com a moto Claro que Às vezes No período de 2 anos E aí Claro, pode haver uma exceção E até um ano ou menos Você pode ter uma grande oportunidade na vida E abandonar o veículo que você acabou de comprar E comprar outro Isso não é uma regra Pode acontecer Surge uma oportunidade Uma pessoa que comprou uma moto Não gostou Pô, eu quero essa tua N-Max aí Me dá a diferença Que eu fico com ela Pega aqui essa minha que é melhor E me dá essa N-Max Aí você me dá a diferença São oportunidades que surgem na vida Mas simplesmente você pegar uma N-Max Nova Zero Passar 12 meses com ela Ainda na garantia Você repassar essa moto Pra comprar outra Zero Você tá perdendo muito dinheiro, cara Porque quando você paga o imposto Que não é barato Você paga pra você usar o veículo Nas vias públicas Você paga por 12 meses Então como é que você vai Depois de 12 meses passar e Sabe Vender Eu acho que você tem que ficar no mínimo 2 anos com o veículo Como a média do brasileiro faz Mas eu, particularmente Eu fico 5 anos com o veículo Como eu tenho um canal Às vezes não rola Pra poder ficar mais tempo com o veículo Porque eu giro muito minhas motos Pra que vocês conheçam novas motos Por exemplo A MT-07 Eu acho que eu fiquei 2 anos com ela Por aí Acho que eu fiquei 2 anos E... Poderia ter ficado até mais Só que eu quis girar a moto Pra poder comprar outra moto A bandidinha Eu já tô um ano com a bandidinha Mas as outras motos que eu tinha Fiquei 5 anos Aí no mínimo A bandidona eu fiquei 6, 7 anos O Cajivão eu já tô há quase 10 Né? Mas No caso Normal Das pessoas Eu aconselho você a ficar no mínimo 2 anos Pute a moto Vai valer Se você puder ficar 5 anos com a moto Melhor ainda Cara Tenha certeza Você vai usar a moto Você vai fazer valer Cada centavo que você pagou Você vai quitar a tua moto Você vai Vamos lá Vai que você faz um financiamento aí De 3 anos Você paga o financiamento Você ainda vai ter 2 anos Fazendo valer essa moto Sem pagar Sem pagar Financiamento Podendo botar a cabeça no travesseiro Dormir Ficar em paz Sabe? Sem pagar prestação A moto tá quitada, cara E infelizmente O brasileiro Ele tem essa Essa Fixação por parcelas E a gente vai E claro Eu não tô citando você, tá Vinicius Eu tô falando genericamente Até porque eu não sei Se você já quitou a tua moto Você pode até ter quitado Mas o brasileiro médio Ele financia E ele tá pagando o carnê E ele Mesmo Pagando o carnê Assim que ele termina de pagar o carnê Ele vai e entra em outro carnê Não, galera Fica com a moto Se você Quitou a moto em 3 anos Fica mais 2 Mais 3 Curtindo Dormindo Botando a cabeça no travesseiro E sem pensar em pagar Conta Sem pagar boleto Né? Então Não aconselho você a pensar assim, tá? Se desprenda desse pensamento Eu acho que Uma moto bem escolhida Uma moto adequada Pra Pra o seu uso Ela dura muito Na mão de uma pessoa Se a NMAX Que você escolheu Que é uma moto excelente, tá? Uma escuta maravilhosa Excelente mesmo Se a NMAX Ele atende Você vai Se desloca Volta Economiza Se ela te atende, cara Faça valer a moto Né? Se você já quitou Melhor ainda Se você ainda tá pagando Prestação Cara, termina de pagar Passa mais 2 anos 3 anos Depois de você quitar Pra você fazer valer o dinheiro Que houve essa Há uma depreciação Há Mas faça valer o dinheiro E é aquela coisa Que eu sempre falo Não compre moto Pensando na revenda Não façam isso E aí é minha sugestão, tá? É o meu Lifestyle Tá? Esse é o meu lifestyle Eu não compro motos Pensando na revenda Mas não mesmo Eu compro moto Porque eu gosto Porque me atende Porque Me atende Mas eu compro Porque eu gosto Como essa aqui Por exemplo Essa moto aqui Não é um pensamento Racional Não é uma compra racional Vocês concordam, né? Uma CB450 1985 Nem um pouco econômica Essa moto Deve fazer uns 15 Na cidade É... Não é um pensamento Racional Isso aqui é um prazer É uma realização De um sonho Uma moto Relíquia dessa Mas... É... Uma scooter Por exemplo A Citicon A Citicon Eu comprei Racionalmente É uma moto Que vai me levar Todos os dias Para o trabalho É uma moto Que eu vou dar cacete Eu vou parar Em qualquer lugar Não vou ficar estressado Se vou roubar ou não Se vai quebrar a peça ou não Entendem? A Citicon É uma moto racional A bandidinha Já não é uma moto Racional É uma moto Para curtir Para passeio Para viagem Para rolezinho Então... Vamos pensar Não vamos comprar moto Pensando na revenda Eu sou contra Mas claro Cada um faz o que quer Cada um é dono de si mesmo E dono da sua vontade Eu sei que tem muita gente Que compra a moto Da marca X Porque é mais valorizada Na hora da revenda Eu acho que isso aí Pensar comprando Comprando moto Pensando assim Cara Você Não vai curtir a moto Você vai ficar na neura Se a moto está desvalorizando Ou não Tá bom Vinícius Galera Deixem aí o comentário de vocês O que vocês acham Vamos ajudar o Vinícius aí Eu penso assim Eu não compro moto Pensando na revenda E compro moto Pensando em ficar com ela A longo prazo Longuíssimo prazo Não penso mesmo Em ficar com a moto Pra simplesmente Vender um ano depois Ou dois anos depois Eu penso em ficar muito tempo Com a moto Claro que podem surgir Oportunidades E aí quando surge Uma boa oportunidade A gente Claro Faz negócio Mas deixa a opinião de vocês Quero saber o que vocês pensam Como sempre Aqui é a nossa comunidade O debate está aberto É isso que eu gosto Do debate Vocês falando bastante Escrevendo muito Participando E quem quiser mandar vídeo Vou relembrar Desafio do inscrito Muita gente Tem capacidade aí Massa pra fazer vídeos Meus inscritos Vamos mandar pra cá Galera Pega o celular Bota na posição aí Paisagem Filmando com o celular Mostra a tua moto Fala aí Por que você escolheu a moto Mostra Conta a sua história Manda pra mim Desafio do inscrito Adoro Saber Histórias Dos meus inscritos Tá E não se esqueçam A parte 200 Na rifa do canal Chico Sepulveda .com.br 40 reais E a Betse Do meu querido Xander Do canal Bora rodar Por 20 reais Também na rifa Tá bom? Betse Que é uma Mirage 250 Uma custom Com seca O vácuo Comando avançado A moto Foi até São Paulo Voltou É uma moto Bruta Acessa lá Nas rifas Do meu canal Chico Sepulveda .com.br Um beijo galera E até amanhã Valeu E até amanhã E aí .com.br 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 .com.br